Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pagia Game e estou de volta em Heroes of Robloxia, aquele mapa de super-heróis que eu havia que trago antes. E galera, eu quero agradecer o apoio de vocês, é por vocês que eu estou de volta e hoje vamos fazer a missão 2, ou a segunda missão do mapa, enfim, a gente vai tentar fazer. Porque esse mapa tá sensacional e eu espero que vocês gostem, por favor já no começo deixe o seu like, eu sei que foi até lá, perdi por favor. Mas o apoio de vocês faz toda a diferença e o canal tem caído, então se vocês apoiam a gente volta com tudo e eu prometo que se vocês apoiam eu vou retribuir. Então deixe o seu like, deixe também o comentário, sugestões do mapa e é isso, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Let's go galera, pra quem não assistiu o vídeo passado a gente pode vir aqui e a gente pode fazer aqui as missões, né? A gente pode fazer missões, a gente pode fazer story e pvp arena. Eu estava fazendo as missões, no caso são 4 missões, ou seja, vão ser uma missão por cada vídeo dependendo do tamanho. Como a primeira missão foi cumprida, né? A gente fez a primeira missão, hoje então a gente vai fazer a missão 2. Os criminais, blá 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 blá, uh, nossa, que épico, play, play solo. As missões são solos, tá galera? Eu não sei se tem outros meios de a gente jogar com pessoas, mas o lobby dá pra gente ver todo mundo, mas as missões são solo mesmo, é individual pra cada jogador. E novamente, caso vocês queiram jogar, confere o link na descrição, eu deixo o link pra vocês e também confere os outros vídeos de Roblox, que é muito importante. Se inscreva no canal caso você não é inscrito e é isso aí, eu acho que eu disse tudo. Vamos lá galera, vai começar? Estamos no loading, eu amo o loading, qualquer jogo, o loading... Beleza galera, agora a gente pode selecionar um novo herói, a gente tinha o speed e a força, né? Velocidade e força, agora a gente pode escolher esta. Eletricidade, pronto, pronto, vamos escolher ela, né? Beleza, agora sim, eu tava louca pra escolher esse herói. Beleza, então vamos lá. Opa! Urânio, eu acho que é o vilão o nome dele. Temos que parar eles, tá, deixa eu tirar isso aqui. Vem aqui! Toma, toma! Slash! Não é zap? Zap, 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 zap! Nossa, mas também mandou um exército aqui pra mim, aí é bonito, né? Tá dando um pouquinho de lag galera, FPS caiu. FPS, eu adoro, abraço, é isso aí. Cara, esse mapa tá sensacional galera. Eu acho que eu vou trazer ele quase todo dia, não sei, vai depender de vocês, mas eu quero completar o mapa. Mano, ela apanha muito, velho! Ela apanha, mas também eu sou burra, porque se ela ataca de longe, é provável que ela seja um personagem que não tenha tanta defesa. Né? Eu sou uma pessoa muito inteligente, né? Cara, a inteligência aqui é comigo mesmo. Se eu sou um personagem que provavelmente ataca de longe, em qualquer jogo você fica de longe, né? Porque se você ficar perto, você vira papel, basicamente. E eu esqueci desse detalhe, né? Mas não tem problema, a gente pega aqui... Nossa, mas que demora! Cara, eu achei genial. Assim, eu tava sentindo uma falta... Uma falta de mapas, assim. Eu não tava sentindo, né, galera? Ah, a gente precisa do outro poder. Precisa de força. Pra quebrar a porta. Beleza, tá. Temos uma porta aqui. Isso. Ok. Nossa, quebrou a ponte ali. Então acho que a gente ia usar o speed. Maybe it is... Ah, ok. Só ela, então, eu acho. Será que ela consegue? Deixa eu ver. Ó, a gente pega... Não! Genial esse mapa, cara. Sensacional, mano. Tô apaixonada. Ai, meu Deus. Já vou atacar de longe assim, ó. Ô, toma aí. Zap, 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 zap. Não zap, zap. WhatsApp. Mas zap, zap, zap. Zap. Será que ele morre? Ah! Que avadilha. Zap, 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 zap. Toma essa, tá só cara? Toma esse fogo. Ih, já morreu. Faliceu. Beleza. Ok. Tá, parece que eu vou precisar de força aqui, né? Vamos ver. Não. Não, não, não. Pera. Hum, ok. A gente tinha que ativar o botão ali. Então é com a menina mesmo. Essa fase eu acho que é com ela. A força é só de vez em quando. Então tá, vamos pegar ali, vamos jogar lá. Não foi? Ok. Minha nossa, galera. Tá, eu não sei exatamente se isso funcionou. Deixa eu ver. Ué, tinha um mouse aqui pra clicar. Será que foi? Não sei. Deixa eu ver isso daqui. Ah, a gente pode desligar pra, tipo, coisar o... Tá, mas... Tô meio confusa. Tá, mas enfim. Vou vir pra cá. Toma na jabiraca. Toma na jabiraca. Vem cá, vem cá. Você achou o quê? Que eu ia ficar apanhando pra você? Toma, 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 toma. Nossa, sensacional, velho. Meu Deus, tem um aqui, tem um aqui. Eita, poxa. Eita, poxa. Eita, poxa. Vem cá, vem cá. Heróis, não. Eita, poxa. Como é que eu fiz isso? Toma, 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 toma. Toma, toma. Eita, poxa. Matei. Olhei. Olhei. Olhei, 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 olhei. Cara, ela é forte. Ela não é ruim, não, galera. Eu achei que ela era ruim porque ela tava apanhando, né? Mas ela não é ruim, não. Ela é boa. Tá, beleza. Eu cheguei num beco sem saída. A gente tem que usar força aqui, beleza. Vai. Quebra tudo. Nossa. Ok. Eu acho que nesse caso... A gente vai ter que usar o speed. Foi? Como assim, cara? Foi? Tá, beleza. Então eu desliguei os bagulho tóxico. Deixa eu mudar pra força. Dá porrada em tudo aqui, galera. Só se liga. Nossa, ele tem muita força, velho. É claro. Ai, a habilidade especial dele é força. Vou crer. Não. Que bonito, né, Jô? Sério. Nossa, que bonito, né? Tipo, eu vou usar o meu poder especial e eu morro. Nossa senhora, né? Você quer saber? É assim mesmo. Assim que faz o olho. Às vezes você usa o seu poder especial e aí você morre, entendeu? Vai. Vou atirar daqui, galera. Tchau, 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 tchau. Eles não andam, o que é bom. Você tem que chegar mais perto. Ó, agora ele tá vindo. Eita, puxa, eita, puxa, eita, puxa, eita, puxa, eita, puxa, eita, puxa. Uhul! Aqui é muito bom. Por que que eu tô com a sensação que a gente vai ter que vir por ali, galera? Ai, caraca. Tá, o que que a gente pode fazer aqui? Oh, não! Ah... Tá subindo! Tá subindo! Ai, caraca, tá, peraí, a gente tem que vir... Nossa! Eu simplesmente caí, basicamente. Beleza. Bom, a gente tem que subir aqui, eu acho. Deixa eu ver... A gente vem aqui... Nossa, galera, tem que ser rápido. Tô boiando aqui, velho. Ah, mano, não cai nada. O Roblox é muito, sei lá, galera, na boa. Tá, peraí, onde é que eu tô? Eu já subi aqui. Meu Deus. Como é que eu... Calma aí, não buga não, querida, não buga não. Ó, a gente pula pra cá. Nem parece que é parkureira. Tá, coloquei eletricidade ali. Criou uma rampa. Agora vou ter que fazer mais parkour. Tem que tomar cuidado, que o Roblox, ele é meio doidão. Tá, a gente chegou aqui. Ok, eu acho que a gente não pode triscar isso aqui. Isso aqui dá dano, eu acho. Opa! Encontramos, então, você! Nossa, ele vai... Claro que eu vou. Se bem que podia descer, né? Ó, o que você acha disso? Não dá pra acertar ele. Ok, então a gente tem que matar esses bichos aqui? O que basicamente eu tenho que fazer, né? Derrotar esses bichos, beleza. Eu acho. Eu acho que de alguma forma eu tenho que subir, né, galera? Meio que fazer o parkour. Tá vendo que tem os negócios estrategicamente colocados? Bom, já... Eu acho que aquele urânio vai subir, galera. E eu vou morrer, né? Eu acho que é isso. Será que é isso? Não sei. Nossa senhora! O que é isso? Ai, meu Deus! Eu preciso mudar de herói. Galera, eu vou colocar a força. Mas será que isso é uma boa ideia? Toma! Na cara de vocês! Vou colocar a força aqui! Lá, 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 lá! Na cabeça de vocês eu vou bater! Bom, quando a gente fica na cabeça parece que funciona. Agora me diz. Eu tô dando dano no vilão? Eu tô dando dano no vilão. Aqui é time conjunto, galera. Aqui é tree. Tree, meu filho. Tá pensando o quê? Vai, vai, vai. Mata! Bom, beleza. Matamos os soldados do mal. Agora é porrada nele, meu querido. Agora é porrada nele. Toma na sua cara de trouxa pra você aprender que se não deve... Que não se deve usar coisas tóxicas. E o da... Ok. Eu acho que eu morri ali no final, né? Mas tudo bem. Cara, eu completei a missão. Não importa. Eu acho que aquele ali é a última missão. One more peace. Continua na missão 3. É, exatamente. Ó, eu morri no final. Não, mentira. Isso é... Ah, tá. Nossa, que susto, galera. Nós completamos em 19 e 33 minutos. Vocês não vão ver esse tempo porque eu vou fazer edições. O poder mais usado foi eletricidade e blá, blá, blá. Foi muito bom, foi muito bom. Beleza, pessoal. Então completamos mais uma missão neste mapa suculento e super épico. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E galera, pra mim continuar essa série, não esqueçam mesmo de deixar o like de vocês. Isso é muito importante. O apoio de vocês faz toda a diferença. Então se você deixa um like, isso ajuda imenso o canal. E não só o canal, mas também divulga os vídeos. Então deixa o seu like. Deixa também um comentário deixando dicas e sugestões. Isso é muito importante. E eu espero que vocês venham ver o próximo vídeo dessa série na próxima. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.